A região do Manchester não é nada desimportante porque se fosse o que estaríamos nós fazendo ali é parte fundamental de Bauru. Ali vivem bauruenses que trabalham em favor do progresso dessa cidade, em favor do progresso do Brasil e são assim considerados. O poder público não dá muita atenção para pavimento, para o ir e vir e nem para a saúde da população no que se refere a coleta de lixo, Ana Paula? Isso mesmo, Rodrigo. Olha, a reclamação aqui é uma só, tá? Pessoal, os moradores aqui do Manchester sentem-se até excluídos em alguns aspectos, Rodrigo, justamente, principalmente nessa parte estrutural do bairro. Como você falou, são moradores, são trabalhadores, pessoas que integram a sociedade de Bauru, mas que nem sempre recebem aí uma atenção devida nas questões aqui do bairro. Não é a primeira vez que a nossa equipe vem aqui, a gente já mostrou a parte da questão das ruas, crateras imensas aqui no bairro. E olha, esse é um quesito que está gerando outros problemas aqui também, justamente por conta dessa questão das ruas esburacadas, valetas imensas, que impossibilita de passar o transporte como deveria aqui no bairro, que também está acontecendo essa situação. Nós já mostramos, mas vamos mais uma vez mostrar que muitos moradores estão tendo a única opção, que é acumular o lixo ali num cantinho, no meio do mato, e ficar ali torcendo para que alguém venha buscar. Rodrigo, está uma situação delicada aqui no Manchester, porque olha, muitos moradores reclamam, tá? Que está complicada a situação da coleta de lixo, estão faltando muito, deixam de vir assim, periodicamente, o que acontece é esse acúmulo de lixo que a gente vai percebendo aí em alguns pontos. Eu estou aqui na Antônio Rodrigues com a Rubens Barone, vou conversar aqui com a Dona Rita, com a Ellen, que também já está aqui, vai dar mais detalhes para a gente a respeito desse assunto. A Dona Rita, por exemplo, nunca viu o caminhão de lixo passar na frente da casa dela, né, Dona Rita? A rua da minha casa nunca passou. E como é que a senhora faz? Eu tenho que pegar o lixo aqui, subir na rua de cima para deixar lá na esquina. Então a senhora tem que caminhar bastante por essa rua esburacada, levando o saco de lixo, para poder desfazer desse lixo, então, de uma maneira correta, vamos dizer assim. Aliás, que não só aqui, como ali, como descendo aqui também. Todo mundo tem que ou subir ali em cima, ou fazer um buraco no quintal e tacar fogo. É o que tem ocorrido muito por aqui. É, é o que tem ocorrido muito. Eu conversei com uma vizinha da senhora que, inclusive, disse que ficou aí alguns dias sem ver esse caminhão passando por aqui, né? Ficou, ficou. Não estava passando mesmo. Hoje que passou um caminhão vasculante com um trator pegando os lixos que estavam amontoados nas ruas. Mas não em todo lugar, né? Não em todo lugar. A gente está vendo lixo acumulado aqui ainda, né? Isso. Então, fica uma situação delicada para os moradores que, além de sofrer com essa parte das ruas, que é quase impossível andar aqui pela rua, né, Dona Rita? Não tem como. Está feia a situação. A Ellen também vai falar para a gente, porque ela também é dona de casa e enfrenta as mesmas situações que a Dona Rita estava falando, né, Ellen? Sim. Então, fica difícil. Você mesmo tem que levar longe esse lixo. Tem. Quando tem a coleta, né? É. Tem que levar na rua de cima também, esses buracados aqui também que não dá nem para passar. Meu marido quase caiu aqui de bicicleta. Tem que governar dos meninos. É. Está aí, gente. É uma situação delicada realmente que vive a população aqui do Manchester, tá? Então, mais uma vez, fica esse registro na rua Antônio Rodrigues com a Rubens Barone, tá? Aqui tem lixo acumulado aguardando essa coleta. O pessoal espera que, em breve, a Endurbi possa, né, passar aqui com esse caminhão mais próximo para que eles façam o descarte de maneira correta desse lixo. Senão, o que vai acontecendo? O pessoal começa a jogar para os buracos, para a beira do mato. E aí, é claro, tem outros problemas que vêm depois disso, né, Rodrigo? É o acúmulo de lixo que também traz aí doenças para a população. Fica aqui, então, o registro nesta manhã de quinta-feira, Rodrigo.